Ataque especial pronto Não desanima não, Batman O especial está pronto Acho que o gladiador vai gostar disso Eu estou nessa daqui Ótimo, são vocês Vieram estragar minha loja Que nem fizeram com os esgotos E as casas daquelas pessoas Não, viemos investigar o hole Podemos dar uma olhada Para ver se achamos alguma coisa É claro, vão em frente Só não estraguem o lugar O que temos aqui? Celulares? Para quem será que estão tentando ligar? Se continuarmos olhando Com certeza vamos descobrir Levaram uma lanterna? É uma coisa bem esquisita de se roubar Com sorte, mais pistas devem clarear a situação Olha, alguma coisa foi puxada daquela prateleira Deve ser uma antena parabólica Mas por quê? Parece que estamos tendo mais perguntas Do que respostas Tá bom, temos tudo o que precisamos Vamos sair daqui Obrigado por deixar a gente olhar Vamos rastrear esses caras E acertar as coisas É, tá, tanto faz Só me deixe em paz O Batman não relaxa nunca, né? Sem dúvida alguma Ele é o cara de capa mais sério que eu já conheci Olha, eu acho que o ladrão está construindo alguma coisa Com as peças de mercadorias roubadas Então parece que o ladrão está montando um projetinho de ciências É, parece que sim Mas ele não deve ter roubado só isso Bem na hora, Batman É outro roubo Temos que pegá-lo antes de escape Para de me falar o que tenho que fazer Já vou cuidar disso Legal Vou investigar por aqui E aviso quando encontrar alguma coisa Boa sorte Já era pra você, grandalhão Larga Liga da justiça Peguem eles Hora de prender esses caras Isso sim É aquecimento Alto e pra baixo Supremo pronto O especial está pronto O que é isso? Melhor de três Aquele cara era bem forte Muito bem Vamos falar com o funcionário Pra ver se ele está bem Ei Você está bem? Ai, agora eu estou Graças a vocês Valeu por pegarem os ladrões Antes que eles fugissem Vamos ver o que tentaram roubar Uma mini geladeira Um aparelho de som Uma torradeira O que eles queriam com essas coisas? Isso só pode ser obra do Mix Spittling É aleatório demais Pra ser um ladrão qualquer Com todos esses componentes Deve ser um dispositivo Para treinar e redistribuir energia Como você sabe disso? Que bom que você perguntou A antena parabólica Coleta a energia E a envia para as bobinas Da geladeira Que a mantém concentrada A energia é coletada Pela torradeira E armazenada em uma bateria Usando a entrada Do carregador do celular Você está inventando coisa E o aparelho de som Obviamente eles queriam ouvir música Enquanto faziam isso Devo dizer, Batman Que eu sempre fico Impressionado e Agoniado Pela forma como Seu cérebro funciona Enfim A gente impediu os caras De fazer o dispositivo apocalíptico É agora Nossa Todo mundo está bem? É Acho que estamos bem Foi o Lanterna Verde? Digamos que ele anda Meio confuso Bom Parece que estamos presos aqui O Lanterna Verde Bloqueou todas as saídas Vocês podem usar A passagem subterrânea Como é que é? Tem um túnel Que conecta essa loja Ao Harbs Home Supply No fim do quarteirão Não me pergunta por que Eu só trabalho aqui Vamos fazer isso Aposto que ela passa Pelos esgotos Ah De novo não Boa sorte Liga da Justiça Sabe? Os vilões sempre reclamam De não poderem brilhar ao sol Só que aí Eles constroem todas as coisas No subsolo Que melhor lugar Para se esconder Do que embaixo da terra Fica imaginando As atrocidades Que vamos encontrar Aqui embaixo Gostou da vista? O que é isso? Como tá o meu Lanter? Qual tá essa? Legal Ataque especial recarregado E preparado Eu adoro Bater nas coisas Com outras coisas Peguem eles A base Bom Eu vou apostar tudo Estarei tão perto Se precisarem de mim Ataque especial pronto Melhor se segurar nisso Cl Бог Cling O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?